Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pé Grande Games. E é o seguinte pessoal, vou mostrar para vocês 9 melhores jogos de MMA UFC para Android. Mas antes não posso deixar de te pedir para se inscrever no canal e deixar aquele like. Pois você pode até gostar do vídeo e sair do vídeo sem se inscrever e nem perceber. Então já se inscreva agora. Vamos para o vídeo. E.A. Esportes UFC Se você gosta de UFC, este jogo é provavelmente o melhor jogo de UFC para Android. Este jogo traz excelentes gráficos e a jogabilidade também é acertada. Além disso, você terá acesso a lutadores da vida real, já que a licença está em vigor. O jogo também oferece a chance de ganhar recompensas no jogo. Jogando eventos ao vivo vinculados ao mundo real do UFC. Você pode escolher entre mais de 70 lutadores em 4 divisões e começar a subir a escala. Cara, realmente é um jogo muito da hora. Maneje MMA Se você gosta de jogo de maneje, bem, existe um desses jogos para MMA também. E este jogo vai colocá-lo na berlinda de um gerente de sua própria academia. Você também poderá contratar o melhor treinador de ginástica e treinadores de luta para elevar seus lutadores. Você pode realmente construir sua própria academia e escolher o equipamento que vai nela. Quanto melhor você se sair nas lutas, mais prestígio você vai ter. Treinador de MMA Se você está tentando ganhar algumas habilidades no MMA, o aplicativo MMA Trainer pode ajudá-lo imensamente. O melhor de tudo é que este aplicativo é de todo uso gratuito. Os desenvolvedores afirmam que este aplicativo foi desenvolvido tanto para iniciantes quanto para profissionais, já que o seu banco de dados de jogadas é bastante vasto. Weekend Wild Ou alguma coisa assim. Este é um jogo excelente, apesar de seus gráficos parem serem bastante desatualizados. Se você está procurando ótimos gráficos, este definitivamente não é o jogo para você. Mas se você não se importa muito com ele, experimente. Este jogo oferece ótimos controles e é um jogo 3D. Este jogo oferece 300 lutadores e 5 promoções e 5 categorias de peso. No jogo você pode acessar um modo promotor totalmente jogável, ou simplesmente prosseguir no modo carreira. Os desenvolvedores realmente fizeram um ótimo trabalho com os controles aqui. Então mesmo que você aprenda rápido a controlar, dominá-los levará algum tempo. Fighting Star Se você gosta de MMA, é provável que você goste deste jogo. Você será capaz de ganhar pontos para cada vitória no jogo. Aumentará o nível do seu lutador. Com estes pontos você poderá desbloquear novos torneios. É mais um jogo de MMA 3D. Realmente atraente. Este jogo oferece ótimos gráficos e excelentes animações. Depois de começar como um Zen Game, seu objetivo final é se tornar o campeão mundial. 3, 2, 1, play! Então pessoal, este é o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo e deixar aquele like. Então obrigado por assistir e até a próxima. Fui! Este vídeo é um projeto original. Pé grande!